Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo de tempo que a gente volta com vocês com mais um Cyberpunk 2077 Cara, vocês estão vendo que eu estou fazendo várias missões secundárias aqui, tudo para juntar dinheiro Vocês vão ver daqui a pouco o porquê Certo, a missão de hoje É esse aí, vizinhos problemáticos Vamos lá, vamos ver para onde que é Pô, cara, eu estou perto, é isso mesmo? Caraca, cara, eu estou perto Vamos lá 50 metros de distância Vamos minerar o carro de dinheiro aqui Cara, eu queria conseguir minerar de uma maneira que a gente consiga pegar dinheiro a rodo Ó, não tem como, cara Ó, 1C 5,5 Tá, mas deve ter que pegar aqui, ó BD, 5,5 Aí falta mais 3.000 Pô, 3.000 para mim é um... Pô, 3.000 para mim é um... Vamos lá, 1C 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 2C 1C 2C 1C 2C 3C A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, estranho Resolver problemas são demais, né? Serviço encerradíssimo Aí a gente arruma... Ele descasseta tudo de novo Chacinho aberto Cara, eu quero um... Hum... Quero um posto de venda aqui perto Aqui, aqui Vamos marcar aqui Casa de venda Vamos lá A gente vai fazer isso Vamos lá Você vai ver Eu vou fazer isso É Descabar A Criança Alguém Ela é Ela é Ela e Real Ua Porra, na moral? Não! 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 Tá, esse aqui é porque o cara ia me atrapalhar aqui, né? Mas vamos lá Vamos vender Ah, se não há aqui não é melhor do que o meu Sidewinder Vendo esse, vendo esse Vendo esse Tá, aqui tá certo Vamos lá Eu vou trocar esse aqui Pô, cara, zoado? É isso mesmo? Tá zoado assim? Tá, tá zoado Vamos lá 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 Eu vou Eu vou Eu vou pro Eu vou fazer aqui Eu vou Eu vou fazer aqui Essa última compra Eu vou fazer Eu vou fazer aqui Eu vou fazer aqui Se eu quero ver um pouquinho É isso mesmo Não tem que ver Eu vou fazer aqui E eu vou pegar o salto duplo. Então, com isso aqui, a gente termina... Nossa... Vamos botar assim, nosso corpo, né? Vamos sair daqui, porque daqui não vai dar muito certo. Ó. Caraca, cara! Ele pulou direto! Aí, fale com Takemura. Ó, vamos lá. Nossa! Agora dá pra fazer o que eu não consegui fazer. Vamos fazer o para-coup. 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 Seja dragon. Vamos fazer o para-coup. Vamos fazer o para-coup. O fogo está caindo. Olha só. Pode ser rastrópido. Vamos pular as frases de Júpiter. Bem, galera, vocês viram aí? Tô brincando aqui com as novas pernas. É, mas é legal, cara. Vamos ver o que a gente consegue fazer. É, eu vou fazer duas coisas. Primeira situação, eu vou pegar uma coisa assim, uma arma. Eu vou fazer isso no próximo vídeo, eu vou pegar uma arma. É, essa arma a gente ficou pra trás no primeiro vídeo. A gente ficou pra trás lá no início. E eu vou tentar pegar. Se eu conseguir. Se eu não conseguir, a gente vai pro Toquemura. E próximo vídeo, galera. Se vocês gostaram, dê seu like, se inscreve no canal. Até a próxima com mais vídeo. Valeu.